A melhor forma de testar o veículo antes de fazer a sua compra é evidentemente colocar nas pistas mais desabravias, nos terrenos mais agressivos. É justamente isso que a Terra Sul vai proporcionar aos seus clientes, especialmente aqueles que vêm buscar a Amarok, lançamento da Volkswagen no Brasil. A nova pista de testes, of course, inaugurada em Bagé, na tarde de sábado, proporciona justamente isso, conhecer um pouco mais do veículo e sentir o seu comportamento em terrenos mais agressivos, sob chuva, no barro, no cascalho, no terreno mais plano. Isso é que é proporcionado aqui na pista de testes da Terra Sul em Bagé. Os clientes em Santana do Livramento também vão poder aproveitar tudo isso, que os privilegiados, nesse primeiro momento, conseguiram aproveitar da nova pista de testes da Terra Sul aqui, em Bagé. A Terra Sul acha e definiu que é extremamente importante para poder comercializar a Amarok, um produto diferenciado, um produto que realmente traz um conceito diferente do que é uma caminhonete, ela pôde proporcionar. Vai proporcionar, através dessa pista, a diferencial que o consumidor pode identificar por que a Amarok é realmente superior a todas as suas concorrentes.